Nós estamos voltando a ser o segundo bloco desse mini especial de bares. Há oito anos que nós realizamos essa seleção e indicações de barzinhos interessantes aqui da nossa região. Este ano, em função da transmissão dos Jogos Olímpicos de inverno, nós estamos selecionando, ao invés de dez, como era a praxe, cinco bases especialistas. O Tias Pub é um deles que já participou conosco no ano passado, do Admir Barros e da Araceli Rabelo. Os dois que são responsáveis há um ano e meio. Vou fazer dois anos agora no meio do ano. E quando a gente gravou no ano passado, Admir, a gente falava sobre a iniciativa de vocês começarem a servir almoço também. A coisa já está quase um ano aí, está indo bem, né? Já começamos no mês de junho. O Pub mostra mais um diferencial, que é oferecer também de segunda a sábado, a partir das onze e meia da manhã, o almoço aos clientes. Um almoço completamente diferenciado, onde ele tem o prato do dia e também a possibilidade de montar o seu prato particular. Também, se o cliente não quer almoçar, a gente tem também o petisco, né? Que trabalhamos também no horário do almoço com o petisco e aí são várias opções, né? Frango grelhado, carne seca com mandioca e requeijão, entre várias outras opções. Quais são aquelas que têm feito mais sucesso, Admir, no almoço? Quais são os pratos que são mais pedidos aqui? Olha, rapaz, a panqueca da segunda-feira é muito bem pedida, porque nós temos quatro tipos de panqueca. Calabresa, escarola, frango, carne e nos outros dias são pratos também tradicionalíssimos. A gente tem o peixe na sexta-feira, tem o estrogonofe na quarta-feira, na terça e na quinta o enroladinho de carne, no sábado a tradicional feijoada, o virado a paulista. Então, para os clientes, gente, tem a variedade que precisar todos os dias aqui. E aí, Admir, estava me contando o seguinte, olha, para que a casa se mantenha com a tradição, com os ingredientes essenciais do pub, ela tem que continuar com a mesa de bilhar, com o jogo de dardos, né? E também com uma variedade grande de cerveja. Você tem essa variedade e tem também essas duas modalidades aqui, né? É, Pedro, acima de tudo, o Cheers Pub é um pub. E como pub, nós temos a mesa de bilhar livre todas as quintas-feiras, por exemplo, para o cliente. O jogo de dardos também livre para o cliente. E o principal, que é a variedade de cervejas. São quase 40 rótulos de cervejas diferentes, muito bem geladas nesse verão. Então, você degustar, acompanhada de um belíssimo Classic Rock à noite, ao vivo, e porções e variações. Então, vamos falar dessa programação, né, que é variada, né? Na quinta-feira, vocês têm uma campanha também, né, com as Long Necks, não é isso, Admir? A cada duas cervejas Long Neck, a terceira é por nossa conta. A terceira é grátis. E, além de tudo, você tem o privilégio de se divertir com a mesa de bilhar, o jogo de dardos, sem custo nenhum, por conta do Cheers Pub. Na sexta-feira já tem programação musical, né, ao vivo? Isso. Toda sexta e sábado, a casa trabalha com o musical vivo, né, o Classic Rock. Temos as bandas, né, que são parceiras nossas, já, a Penta Capta, a Conexão 4. A outra banda também que tá com a gente, entrou agora e tá fazendo um sucesso, é a Máquina Rock. Máquina Rock. E, além do Classic Rock, a casa também tem eventos de jazz, uma vez ao mês. E a Festa Trash, né, que toca todos os sucessos da década de 80, né? A Festa Trash é quando? 11 de abril, é uma sexta-feira, isso, com a banda Os Robervais, né? O pessoal tá convidado a... 11 de abril, numa sexta-feira, a partir de... A partir das 21... 21, 21 e 30, por aí, não é? Então, o que nós temos a dizer é, venha pro Cheers Pub, vocês vão ser muito bem recebidos. Entendo. E vão ter o melhor aqui dentro, desde o atendimento até os produtos oferecidos e a música que vão ouvir. E vão ter o melhor aqui dentro, desde o atendimento até os produtos, desde o atendimento até os produtos.